Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui no canal Heitor Tech. Foi um bom tempo sem publicar um vídeo-conteúdo de tecnologia para você sobre Android, Linux e Windows. O canal está de volta. E ao retornar, vou apresentar a vocês uma pequena solução para remoção de caches, os chamados arquivos temporários, que se acumulam toda vez que você utiliza um ou mais aplicativos no seu smartphone Android. Da mesma forma que acontece como utilizamos os aplicativos no computador com Windows, também existe a possibilidade de eliminar caches temporários através dos aplicativos Android. Então, vamos a uma dica simples não só para aqueles que já conhecem o método, mas para os novos usuários que venham adquirir seu primeiro smartphone. Então, vamos lá. Eu vou aqui sincronizar meu dispositivo entre o computador do celular e entre o computador. Então, vou chamar aqui, vincular ao Windows. Quer dizer, vincular ao celular. E em seguida, ele vai abrir para mim a sincronização entre os dois dispositivos. Então, aqui estou sincronizando os dispositivos através do aparelhamento BlueFull. Também posso conectar o meu aparelho através do Wi-Fi, caso queira. E vou também habilitar o host post, caso também queira utilizar. Bom, agora estou conectado ao Wi-Fi e agora vou poder fazer a sincronização entre os dois dispositivos. Então, vou abrir aqui a aplicação. Ele vai pedir permissão. E automaticamente entra, porque já configurei pela primeira vez o vincular ao Windows, ao celular. Então, com sua aplicação aberta do Android, você vai em configurações e em configurações você vai procurar aplicativos na verdade. Então, vamos lá, cada abraço. E aqui nós temos aplicativos. E aqui no aplicativos, você vai escolher qual aplicativo que você utiliza com mais frequência, que você queira eliminar. Cases, os arquivos temporários. Toda vez que você utiliza com muita frequência o aplicativo, vai se acumulando os arquivos temporários, os cases. Não importa qual aplicativo que você utiliza. Edição de vídeos, editor de textos, planilha, execução de vídeos no YouTube, através do aplicativo YouTube e etc. Então, aqui eu vou escolher qual aplicativo que eu quero eliminar o Cases. Por exemplo, eu vou aqui procurar o aplicativo. Vou acelerar Switch, que é uma aplicação que eu faço publicações na minha página oficial do canal no Facebook. Então, eu vou clicar aqui no Cases. E vou procurar a opção de armazenamento. E aqui no armazenamento, nós temos as opções de eliminar os dados dos aplicativos. Os dados de utilização dos aplicativos. O Cases, o arquivo temporário. E ao total de soma dos que você quer eliminar o total acumulado. Então, o que a gente vai fazer aqui é pressionar as duas opções da parte inferior do armazenamento. Onde temos a limpeza de dados e a limpeza do Cases. Então, a gente vai clicar aqui no botão limpeza do Cases. E já rapidamente já faz a limpeza do Cases. Sendo assim, na próxima vez que você for utilizar a aplicação, ele vai carregar mais rápido o seu aplicativo. E não vai haver a possibilidade de travamentos toda vez que você for utilizar a aplicação no seu dispositivo mobile. Vale lembrar que quanto mais você faz a limpeza quando for parar de usar o seu smartphone, mais rápido ele vai abrir. E menos risco terá de acontecer travamentos em seus aplicativos quando você... E também recomendo que você, quando for parar de usar o seu smartphone, por exemplo, na hora de dormir, você não vai estar mais do seu celular. Então, faça a limpeza do Cases de todos os aplicativos, aqueles que você realmente usa com mais frequência todos os dias. Para poder evitar problemas e travamentos ao utilizar a aplicação. É muito útil que você faça a limpeza dos Cases. Não só através dos aplicativos no Android do seu smartphone. Mas também aplicativos no seu computador com Windows 3 ou Windows 11. Inclusive, para quem usa o sistema operacional Linux, também você pode fazer a limpeza dos Cases. Espero que tenha gostado dessa pequena dica simples de como você faz para eliminar arquivos temporários no seu smartphone ou Android. Caso gostou, compartilhe com seus amigos este vídeo. Faça o canal crescer. Ative o sininho das notificações. Faça a inscrição do canal para que vocês possam receber novos conteúdos aqui no canal. Embora demore um pouquinho para fazer as publicações, porque eu tenho outro trabalho externo que me faz acumular meus dias. E, mesmo assim, não se preocupe. Mesmo que demore um pouco para publicar um novo vídeo, eu irei publicar para vocês e enviarei a publicação no canal. Desculpa a todos, uma ótima semana, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!